Eu sou Elton Zanella, produtor de Campos de Julho, a gente planta na região há mais de 30 anos. Eu sou o campeão de produtividade do SESB, da região centro-oeste, da safra 2015-2016, com a produção de 100.7 sacos por hectare, onde no talhão total a gente fechou com 92 sacos por hectare. Não existe um segredo, existe um conjunto de fatores agregado que vai te proporcionar uma boa produtividade, desde a abertura da área, um plantio direto, uma calagem, uma gessagem, um perfil bem feito, produtos de qualidade de semente e produtos químicos, fungicida principalmente, inseticidas, e também uma equipe comprometida junto contigo que vai aproveitar o máximo, aplicar da forma mais correta os produtos a serem usados. Vem trabalhando com uma parceria com a Basque, usando os produtos do portfólio Basque, por acreditarmos em proteção em DFCs e ferrugem também, que nos causa grandes danos aqui. Onde usamos produtos do portfólio dele, Orquestra, Nomote, Fastac Duo, e estamos tendo um bom resultado, está entregando um bom incremento de produtividade para nós e pretendemos continuar nessa parceria. Então, esse ano, vamos trabalhar diferenciado, separamos o talhão, separamos a semente, tudo para esse talhão e ele vai ser o último talhão a ser plantado e vai ser visto diferente para ver se a gente consegue bater a nossa produtividade do ano passado. Advertências, proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente o rótulo, a bula e o receituário agronômico e faça-o a quem não souber ler. Consulte sempre o engenheiro agrônomo, produto de uso agrícola, venda sobre o receituário agronômico, faça o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos dos produtos. Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Este produto é perigoso.